No Fato ou Fake de hoje nós temos Purgen, uma das bandas mais pedidas no canal e eu não canso de falar isso porque todo mundo sempre pede nos comentários dos vídeos. Se você ainda não conhece o Fato ou Fake, eu vou deixar algumas sentenças aqui na tela e aí você pensa se é fato ou fake. É claro que eu vou dar a resposta certa ou errada e tal. E no final de tudo, eu quero que você comente aqui embaixo quantas você acertou e quantas errou. Começando aí na primeira sentença. Embora fosse apenas Ed Vedder que aparecesse na capa da revista Time em 93, o plano original era que fosse ele e Kurt Cobain. E a resposta é Fato! A edição de 25 de outubro de 93 da revista Time apresentou uma foto de Ed gritando no meio de um show, junto com a manchete. Toda raiva, jovens roqueiros irritados como Purgen dão voz às paixões e medos de uma geração. Mas durante os estágios de planejamento, parecia que Vedder e Cobain estavam juntos para a foto de capa. Por razões desconhecidas, a sessão de fotos dos dois nunca ocorreu, levando a já mencionada foto solo. Rapidinho, se você é fã de Purgen e gosta do meu conteúdo aqui no canal, não esqueça, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram também, que é arroba canalfonedeouvido. A música de maior sucesso comercial do Purgen no Hot 100 é um cover. E aí, fato ou fake? Fato Em 1998, o Purgen gravou a música Last Kiss. A canção, que é uma tragédia adolescente, foi parte de um single de feriado para os membros do fã-clube da banda. Quando as cópias chegaram às estações de rádio, a música foi ao ar e foi lançada como single. Ela disparou nas paradas, alcançando a posição número 2, em 99, a mais alta de qualquer outra música do Purgen. Stone Gossard já foi co-proprietário de uma gravadora. Ixi, essa aqui tem que ser fã mesmo, hein? Fato também! Junto com o baterista de sua banda paralela, Brad, o Regan Hager, Gossard formou a Luz Groove Records no início dos anos 90. A gravadora durou vários anos e eles lançaram a sua cota de lançamentos valiosos, com o top sem dúvida sendo a estreia homônima do Queens of the Stone Age em 1998. E a quarta sentença, o Purgen já teve cinco bateristas diferentes. Fato ou fake? Fato também! Tenho certeza que você acertou essa. Se você é fã, acertou! A música Dirty Frank é uma homenagem a Frank Zappa. Dirty Frank é sobre um motorista assustador de ônibus de turnê que trabalhou com a banda no início. Em uma entrevista em 1992, Mike McCready explicou. A música é sobre nosso motorista de ônibus, Frank. Estávamos convencidos de que ele era um serial killer. Encontraríamos pilhas de latas de cerveja vazias sob o banco do motorista depois de uma longa noite de viagem. Era como... Oh cara, eu estou feliz porque ainda estamos vivos. O Slayer fez um cover de uma música do Purgen. E aí? Essa aqui é meio bizarra na verdade, né? Vamos combinar. FAKE! O Slayer não fez um cover do Purgen, mas um dos outros Big Four deu uma chance. Quando o Antrax estava trabalhando em seu álbum de 2011, Worship Music, a banda tocou a música do Purgen, Brain of Jay. Mas de acordo com o baterista Charlie Benante, ela permanece guardada sem vocal. Ele disse, Toda vez que gravamos um álbum, lançamos algumas ideias para fazer alguns B-sides de algumas músicas obscuras que alguns de nós amamos. E uma das minhas músicas favoritas do Yield é Brain of Jay. Essa música tem uma sensação punk rock muito boa e é uma das minhas favoritas deles. Eu convidei os caras para fazer isso e simplesmente não conseguimos fazer com o Joy, o vocal da banda. Então nós fizemos a faixa e até mesmo o Mike McCready tocou guitarra nela. E aí, agora é com todos vocês. Deixem aqui nos comentários quantas vocês acertaram e quantas vocês erraram. Não se esqueça também, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, mande para os seus amigos, me siga no Instagram, que é arroba canalfone de ouvido. Se você não acompanhou o último vídeo do canal, eu vou deixar um botão na tela. Também é um atalho para você se inscrever se você for novo por aqui. Beleza? Até a próxima. Falou! Falou!